A Secretaria de Justiça do Piauí decidiu pelo afastamento temporário de sete agentes penitenciários e dois policiais militares que estavam de implantão na madrugada do sábado de carnaval, dia 25 de fevereiro, quando 26 presos fugiram por um túnel cavado na cela 16 do pavilhão C da Penitenciária Irmão Guida, em Teresina. De acordo com a Secretaria, o afastamento dos agentes penitenciários é preventivo até a conclusão da investigação aberta para apurar em que circunstâncias a fuga aconteceu e sem prejuízo da remuneração dos agentes. O Notícia da Manhã teve acesso a imagens exclusivas de dentro da Penitenciária Irmão Guida, onde o buraco da cela 16 continua aberto. E outra denúncia é a grande quantidade de lixo no local e de ratos dentro da Penitenciária. Veja na reportagem de Marcelo Fontenelle. A decisão da Secretaria de Justiça foi divulgada no fim de semana. Sete agentes penitenciários lotados na Irmão Guida foram afastados temporariamente. A alegação é de que eles atrapalhariam a investigação sobre a fuga em massa que aconteceu durante o carnaval. 26 detentos conseguiram fugir por um túnel que teve parte da abertura feita na parte externa do presídio. O Simpaljuspe reprova a decisão da Secretaria de Justiça e desabafa. Nós contestamos essa arbitrariedade do secretário em querer afastar os agentes. Aí já é uma punição já antecipada. Nada atrapalha a investigação que poderia acontecer. Nós não somos contra nenhum tipo de investigação, mas você leva a crer que o secretário está apenas visualizando a questão do agente penitenciário. O sindicato da categoria denuncia ainda que o túnel utilizado na fuga em massa ainda não foi totalmente fechado, o que representa novos riscos. Só foi fechado, tapado apenas na parte externa, mas nada segura que ele pode entrar e cavar por um outro buraco onde o concreto não tem. Mas outras celas já danificadas anteriormente por questão de túneis se encontram lá aberta e muito ferro exposto. O preso não tem trabalho para arrancar o ferro da parede, o ferro já sai por si só. Além dos problemas antigos de infraestrutura, o Simpaljuspe denuncia uma infestação de ratos na penitenciária Irmão Guido. Nas imagens gravadas pelo sindicato, é possível ver os roedores circulando pelos corredores. Um padre que realiza um trabalho social no presídio foi surpreendido com o rato subindo pela perna.